Sob o lema, um gesto de solidariedade, um compromisso com a sociedade, o Banco Sol fez entrega de donativos consubstanciados em bens de primeira necessidade ao lar de terceira idade Beiral nesta segunda-feira, dois em Luanda, em alusão à celebração dos seus 22 anos de existência. No local, os idosos do lar Beiral receberam a equipa da instituição financeira com uma saudação calorosa. Na ocasião, ao Platina Line, o presidente interino do Conselho de Administração do Banco Sol, Francisco Fortunato, referiu que esta ação está dentro daquilo que é a responsabilidade social da empresa. O Banco Sol tem uma parte social, tem uma fundação, a Fundação Sol, que cuida justamente disso. E porque é muito, muito, nós sabemos que eles aqui estão, fazem parte de um grupo infelizmente desexcluído do seio da sua família. E nós acompanhamos isso no nosso cotidiano, não só porque aqui estamos, mas a título pessoal, sabemos o quão passam as dificuldades que eles enfrentam. Então, as dificuldades sempre, como já o referi, sempre as necessidades serão maiores que as possibilidades. E esse pouco é para tentar minimizar e partilhar com os nossos concidadãos na minimização da situação que eles atravessam. Entretanto, a diretora-geral interina do Lar Beiral, Maria de Santo, considerou a ação do Banco Sol como de grande ajuda para com todos que residem neste Lar. Nós gratificamos com essa visita. O Banco Sol é um parceiro social que, de quantas vezes, dá-nos algo e vem-nos brindar mesmo com algumas brincadeiras para os nossos papais. Então, nós só temos a agradecer. O Lar de Terceira Idade Beiral alberga 150 idosos. Neste momento, conta com 143. No que toca a dificuldades, destaca-se a falta de ambulância. A nível de dificuldade, nós temos dificuldade de uma ambulância e de médicos geriatra para a terceira idade. São as dificuldades mais visíveis que temos no momento. Alfredo Luca é residente do Lar há mais de uma década e conta como chegou ao Beiral. Qual idade é que o senhor tem? Temos 30 anos. Há quanto tempo é que reside já aqui no Lar Beiral? Estou aqui no Beiral há 19 anos. Há 19 anos? Sim, sim. E como é que chegou até a Estelar? Eu fiquei cego nas fábulas. E desde 2004 até hoje estou aqui. E como é que tem sido estar a viver neste lar? Não é fácil. E eu que vos falo, sou portavoz dos idosos. E não é fácil porque aqui, como a diretora de Jantos já disse, aqui tem malucos e tudo. Não é fácil. Mas o senhor tem família? Eu sou da província do Ampo e a minha família até não sabe esse tom em vida. Porque eu é que ia lá, deixei de ir lá e eles já não sabem o meu paradê. Refira-se que o Banco Sol tem uma fundação com o mesmo nome, Fundação Sol, com a qual trabalha nas ações solidárias com o objetivo de mostrar como os pequenos gestos de solidariedade podem impactar as pessoas e as comunidades. Neste âmbito, os seus coordenadores regionais espalhados nas províncias liderarão a entrega de donativos a quem mais necessita durante todo o mês de outubro. Legenda Adriana Zanotto